No texto de Mateus 5, ao afirmar que aquele que olha para outra pessoa com desejo já cometeu adultério em seu coração, Jesus nos leva a reconhecer que o pecado começa muito antes de se manifestar em atos visíveis. Ele nos convoca a uma santidade radical que transcende o exterior e alcança o cerne de nossa identidade. As expressões fortes que Jesus utiliza, como arrancar o olho ou cortar a mão, podem parecer chocantes à primeira vista, mas servem para ilustrar a urgência de evitarmos o pecado a todo custo. Não se trata de encorajar a automutilação física, mas de nos chamar para uma renúncia radical ao pecado, mesmo que isso implique sacrifícios significativos de nossa parte. Jesus nos lembra que é melhor sacrificar algo nesta vida do que enfrentar as consequências eternas do pecado no futuro.